Olá, bom dia! Hoje vou-vos trazer aqui uma novidade nas encomendas Oriflame. Este é o meu primeiro prémio, assim maiorzinho, por recrutamento, ok? E estou super curiosa porque ainda não tenho bem a certeza qual dos produtos está ali dentro, então vou vir com vocês qual foi o prémio. Vamos lá ver. Tcharam! Uma máquina de sumos, da Russell Hobbs. Eu espero que vocês estejam a ver, eu vou tirar a caixa grande e com ele. Ok, aqui está. Este é o último prémio da campanha de recrutamento. Sinceramente, era o que eu mais queria e estou super contente por ele realmente ter chegado. Este foi a Cátia a entrar dentro da caixa. Ele tem vários acessórios, todos podem ser lavados e separados. Portanto, o que ele diz é... Extrator de sumo, com potência de 550W, tudo de recepção extra largo, para frutas e legumes inteiros, duas velocidades, recipiente para polpa com 2 litros, jarro de sumo para 750ml, peças removíveis e laváveis na máquina, para uma limpeza fácil. Braço de feixe de segurança, não entrará em funcionamento a menos corretamente colocado, garantia de 2 anos. Bem, ele é espetacular. Agora vou passar ali para aquela caixinha que tem a minha primeira encomenda do catálogo 4 e que está cheinha de coisas boas. Até já! E aí E aí E aí